O golpe já tem sido utilizado já há algum tempo, a pessoa usa, consegue dados da família, manda mensagem em um novo número, com um novo número, exatamente o nome do golpe, dizendo que trocou o aparelho, que agora aquele ali é o número que ela tem que utilizar, e passa a conversar, estreitar a relação ali via WhatsApp. Logo depois, ela pede que a pessoa faça depósito para ela, nesse caso específico, de 145 mil, a vítima é uma idosa, de 74 anos, o estelionatário se passou por filha dela, colocou a foto da filha no novo número, e disse para ela que precisava fazer algumas transferências e que tinha excedido o limite do banco. E a senhora, infelizmente, na inocência, na boa fé, acabou realizando. E quando eu realizo o primeiro, ele tenta a segunda transferência, foram transferências na faixa de 10 mil reais, e ele vê que está conseguindo, ele vai até onde dá. Até que a senhora alertou, ficou preocupado com aquilo, falou, pô, minha filha está pedindo muito dinheiro, e resolveu falar para um familiar. E o familiar ligou para a filha, a filha, não, eu não pedi dinheiro nenhum. Então, o que a gente percebe é a utilização do estelionatário, da questão do idoso, né, conseguir dados de idosos. Doutor, e o bandido deve ficar satisfeito demais quando acerta um tiro assim, né, porque foi direitinho uma senhora que tinha a bala na agulha ali, tinha a grana na conta. Agora, esse golpe foi o mesmo que caiu, se não me engano, o governador do Distrito Federal recentemente, né, parece que alguém da família dele, não lembro se foi a esposa também, tentaram aplicar esse golpe ali neles. E aí o senhor traz um alerta importante, que é alertar os idosos, né, que é chamar a atenção deles para isso, de sempre ligar, de evitar das pessoas que são mais jovens e mais ligadas à tecnologia fazerem esse alerta em casa, né. Vamos deixar esse convite aqui para todo mundo fazer isso hoje. Exato. Eu até aproveito a oportunidade para pedir aos familiares que orientem os seus familiares mais idosos, né, mãe, avós, para que não, qualquer mudança de número, qualquer tentativa de contato com números novos, que primeiro cheque se aquilo ali realmente é verdade ou não. Nesse caso aí, nós temos três presos hoje, dois estão foragidos, mas nós já conseguimos identificar mais três envolvidos nisso. Então, assim, é uma associação grande, eles têm aplicado golpes tanto em Goiás como fora, nesse caso a vítima é de São Paulo. Então, assim, não tem limite, né, territorial. Eles utilizam de toda forma para alcançar o objetivo que é o levar o dinheiro da pessoa inocente, né, a pessoa de boa fé. Doutor, com a prisão desses homens, o dinheiro foi recuperado? Nós pedimos o bloqueio de várias contas. Eles, logo que eles recebem nas contas, eles pulverizam, né, para poder sacar. Eles não conseguem sacar uma quantia muito grande. Então, nós pedimos o bloqueio de várias contas. Nós não sabemos ainda o resultado desse bloqueio, porque vai para o Banco Central. O Banco Central que faz o bloqueio e devolve para a gente com o valor. Nós ainda não temos esse valor, mas com certeza alguma coisa nós vamos conseguir amenizado desse prejuízo.